Galera, tá chegando a Kombi rebocada aí, ó Eu tô aqui dentro da sala de espera e vai indo ali pra pôr o motor agora Aí galera, tá aí o motor de volta, vamos ver o que que é O que que acontece aí agora Aí, espero que vá de boa agora E aí tá com a Kombi levantada agora Aí nós vamos botar o motor aí Vamos ver como é que vai ficar a situação aí Galera, o motor tá no lugar, tá funcionando aí Tá gostando de funcionar um pouco pra ver se não deu nenhum vazamento Ali a princípio não deu E daí a gente vai testar ela aí subindo uma rua aí Pra ver como é que vai se comportar a situação dela Mas a princípio tá de boa, né Tá de boa, vamos torcer pra que tenha sido solucionado esse problema aí Que a gente não venha ter mais nenhuma situação desse tipo aí na estrada, né Claro que os perrengues acontecem Mas eu espero que não aconteça mais desse naipe aí Então pessoal, é isso daí Depois a hora que a gente for testar o grau do novo Galera, tamo testando aí Aí ó, o Fino tá dirigindo aí pra nós aí, testando aí Tamo testando o motorzinho da Kombi aí, tá? E aqui ó Tinha até subir uma serrinha ali Aí gente, mas deu um vendaval ali na cidade Que caiu árvore e tudo ali Pois se der eu vou filmar pra vocês aí Aí ó Aí ó Tem aquele que é santa festa, tem caminhão Esse aqui diz que é parente do mim, né? Sim, irmão Irmão dele, né? Bem se não vier, trabalhou com nada Bem se não vier, trabalhador Aí entra aqui ó Entra aí Entra aí É no cenadeiro e entra aqui pra dentro Primeira rua Pega esquerda Aqui? Sim Tem uma quadra de futebol de areia Ó, tamo aí visitando, ó Como que é a nome do bairro aqui, filha? Só morada feliz Aqui é um bairrozinho da... Do governo, da caixa econômica Olha só Olha, tem as casinhas aqui, né? E é tranquilo aí também É? Aqui não tem um lugar melhor que eu morar Olha só as casinhas, ó Eu tenho uma casa na cidade, né? Eu não moro porque tem uma casa melhor Aham Colégio, tem tudo aqui Eu moro aqui, ó Ah, tua casa aí Essa aqui é tua casa? Sim Ah Que não baixar Ah, tá Ali é os colégios Ah, vou fazendo, ó Um turismo aqui agora Bem legal, hein? As casinhas, tudo Pode deixar a casa aberta Tudo, casa aberta Ninguém mexe Ninguém mexe Ali é a escola que falou Essa escola aqui É pra ser modelo dele Aham Fazer um capricho aí pra dentro Aham E aqui é creche Daí é de aniversário até nono ano aí Olha só Não, morou faz dois anos, olha assim Bonito De casa lá Coisa mais linda lá pra casa Bacana Bem aranjado A creche tá sendo acabada, olha assim É isso aí galera Então tamo indo aí, ó O pino tá na roléia Estão testando o motor aqui com rosa Pra ver como é que vão ficar aí na situação aí Mas a princípio parece que tá tudo em ordem Então sempre que as coisas continuem assim Não tem certeza que não tem mais surpreso esse tipo Olha aí pessoal Então chegamos no berço da Oktoberfest Aqui no Brasil Então tá aqui, ó Bem-vindos ao berço nacional da Oktoberfest Em linha Presidente Beck Em Itapiranga Então, olha aqui, ó Nós vamos conhecer esses lugares aí, ó Né E Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui na entrada Aqui da Da Onde tem essa placa aqui, ó Como que é aqui, ó Tem tipo um 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 bosquezinho aqui, ó Bem bacana Bem fresquinho Assim, ó Vou mostrar pra vocês aqui um pouco Olha O pessoal aproveita bem Lá no fundo tem uma gruta com uma samba O pessoal aproveita bem essas Esses lugares assim Pra Fazer esses Bosque e tal Ficar muito bacana E ali, ó Daí já vamos sair ali Que a combineria já tá aqui em cima E a Nuli tá lá na combi Ó Ali tem uma santa Uma capelinha ali E é um bosquezinho Também a cidade é super quente Tem que ter esses bosques aí Porque senão A turma Passa mal aí, gente Olha aqui, ó Tem aqui, ó A imagem da santa E Tem uns bancos aqui E agora vou mostrar pra vocês Onde tá a combi Vamos sair aqui já na Na BR Ali é a rodovia A rodovia principal Tá ali, ó Passa ali em cima Ali E aqui é a outra rodovia Que a gente vai Pra linha Beck Então vou mostrar ali Pra vocês Ó Tem uma coisa aqui, ó Pessoal Então ali, ó Ali na ponta, ó Rodovia principal Eu não sei dizer o nome Da rodovia Ó Ali a placa dizendo Que vai pra Itapiranga E Tunápolis Aqui, ó Ali, ó Ali é um ponto de ônibus Tipo umas casinhas De concreto E aqui Onde tá a combi Miriat E aqui a gente vai Lá pra linha Beck 雨 Amor Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tem a corda aqui também para puxar, acho que o de baixo, o de cima é no motor e o de baixo é na corda aqui, olha aí, interessante Pessoal, agora a gente vai descer na trilha ali, né? Vamos ver como que é E aí 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 Vamos lá enfrentar essa trilha E aí não vai ser fácil Porque a Nully está aqui comigo Se for mais limpo eu ponho ela no chão Mas ela não vai caminhar muito Ela está aqui Vocês conseguem ver Está na mochila Estou levando ela na mochila Na mochilinha dela E a gente vai Aqui é interessante Você pode pagar São 10 reais Você pode pagar com chave Pix Ou você bota o dinheiro Aqui na caixinha A extensão é mais ou menos Dois quilômetros de ida e volta E olha aqui E a gente vai lá Depois a gente vem E vai pagar aqui Aqui é na confiança Vai de cada um O cara não quiser pagar Não paga Se quiser Pagar Põe o dinheiro aqui Ou chave Pix Então Você vê como é que é Faça isso Num outro lugar Para ver o que acontece E olha aí Já estamos começando Aqui Umas cachoeiras Vamos ver se a Nuri anda Quer andar Nuri Vamos ver Vamos ver se ela anda Vai andar Deixa eu soltar a Nuri aqui Olha eu soltei ela Vamos ver se ela Até onde ela vai Daqui a pouco ela já pede Ela está Ela está Veinha já Coitadinha Então A gente Tem que respeitar Olha só A cachoeira Ali Olha Mas Olha só Que top Gente Estou lendo Ali Olha pessoal E aí pessoal Vamos passar Esse pontilhão Aqui Olha Ele está indo Na frente Agora É galera O gimbal Acabou a bateria Agora está Sendo aqui Olha O braço Então tem que ir bem Com cuidado Para não tremer muito Está aqui o pontilhão Eu vou ver Se eu atravesso Com ela andando Vamos de boa Para não tremer muito Olha ali Bacana Aqui O córrego As pedras Ali Olha aqui Nuli está aqui Atrás de mim Vem Nuli Vamos Olha aí É só uma Tipo Que a gente Chamava de Pinguela É isso É isso aí Pessoal Vamos Acompanhando Olha aí Pessoal Então Estamos eu E a Nuli Aqui Deixei a mochila Ali no chão E olha Aqui é o rio Piperi Esse lado Esse lado aqui Terras brasileiras Onde a gente está E essa floresta Do outro lado Aqui Terras argentinas Então nós estamos Aqui Da fronteira Da Argentina Não dá Trinta metros Ali Dá para atravessar Nadando Ali se quiser E eu acho Que vou Dar um mergulho Nesse rio Aqui também E aí Galera Lega Morninha No rio Piperi Vem 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 Olha aqui Vem 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 Olha aí Olha aí Pessoal Eu e Nune Nadando No rio Piperi Aqui Olha Olha aí Pessoal É um rio Bem fundo Aqui na viradinha Já deu para sentir Que ele é bem Bem fundo Olha aí 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 Não é fácil Esse calor Aqui Nesse lugar A água Está morna Morna Mesmo Muito morna Então Pessoal Argentina Ali Brasil Aqui É isso aí Galera Chegamos no final Da trilha Aqui E vou mostrar Vou mostrar aqui Para vocês Como que é pago A situação Aqui Nesse passeio É uma trilha Tranquila E o pagamento É feito assim Você paga Por código QR Ou deixa o dinheiro Aqui na caixinha Olha aí Não tem ninguém Para cobrar De você Aqui Você Vai da sua Consciência Dei Como me iria Estar ali em cima Eu vou ter que lavar Porque ela se molhou Nós estamos bem Cheios de terra Vamos ter que se limpar Ali Então Vou pagar aqui Valeu galera Terminamos Nosso passeio Aqui por Linha Becker Agora Aqui em Itapiranga E agora A gente vai sair daqui Vamos achar um lugar Para nós Fazer o nosso almoço A gente foi até lá O rio Peperi Que faz fronteira Com a Argentina Ali Olha aí pessoal Eu não tinha Gravado essa parte Aqui Mas esse aqui É o memorial Da Oktoberfest Aqui Em Linha Becker Aqui em Itapiranga Então Eu não tinha Gravado Ele fica Ao lado Da igreja Aqui Do pavilhão E lá do Do monumento Da Oktoberfest Lá Então Aí eu não tinha Registrado Está aí Então Está aí Valeu pessoal E aí galera Então eu parei Aqui Eu estou Às margens Do rio Uruguai E agora Agora a gente Vai descer ali Que eu Vou ter que dar Uma nadada Nesse rio Nem que seja Só para se molhar Mas Bora lá Então Vamos lá Para o rio Uruguai Então pessoal Como eu falei Para vocês Eu vou nadar Ali no rio Uruguai Pelo menos Se molhar um pouco A combineria Está aqui E tem essa Pequena trilha Que a gente Vai descer Eu vou Não vou poder Gravar toda A descida Porque o seu sonho Guimbo Vai tremer muito Então vamos acompanhar Ali a gente Já vê o rio Uruguai Então Vamos descer ali Aí galera Então Aqui está o rio Uruguai Eu vou mostrar Para vocês Bem grande Aqui Bem correntoso Ali também Olha aí Aqui ele faz Um remanso Aqui Ele está fazendo Um remanso Lá ele já É bem correntoso Eu não conheço Bem o rio Mas eu vou Me banhar Aqui um pouco Dar uma refrescada E aqui Vamos tomar Um banho No rio Uruguai Agora Pessoal Eu deixei A nulha Ali na caixinha Porque eu já Molhei ela Lá no outro lugar E agora Eu não vou Querer que ela Venha nessa Areia aqui E se suje tudo Então Bora lá Rio Uruguai Agora Eu não vou Eu não vou Eu não vou Oh, 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 oh